E uma caminhonete voou por cima de uma cerca. Pois é, o carro desceu o barranco a toda velocidade e foi parar bem no meio da rua. O veículo estava parado em uma ladeira e o motorista esqueceu de puxar o frio de mão. A caminhonete bateu contra uma mureta no final da rua e simplesmente decolou. O impacto do veículo ficou bem danificado. Por sorte, não tinha mais ninguém dentro do carro e tampouco na rua. Essa cena foi gravada em Connecticut, nos Estados Unidos. Análises profundas sobre política e economia. Interatividade com o telespectador. A Fazenda News está na área. Informações essenciais com agilidade e dinamismo. Diferentes pontos de vista. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Chega mais que está começando o Geek Record News. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. E aí